Quem acordou hoje pensando em você? E quais serão os próximos passos dessa pessoa? A gente vai te contar agora! Seja bem-vindo aqui ao Clarividência Online. Teremos duas opções de leitura. Faça a sua escolha com tranquilidade. Na primeira leitura teremos Cigana Esmeralda. Na segunda leitura teremos Santa Sara. Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade. Sem mais delongas, vamos iniciar com vocês que se conectaram com Cigana Esmeralda. Vou deixar Santa Sara aqui ao lado e vamos ver quem foi que acordou hoje pensando em você e quais serão os próximos passos dessa pessoa. Aproveita, já deixa seu like, se inscreva em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Quem acordou hoje pensando em você e os próximos... Nossa! Essa pessoa já acordou, na verdade, pensando em você porque a noite... Você está muito recente, tá? Nessa pessoa. Ou da noite anterior, de alguns dias atrás, muito recentes. onde houve aqui uma questão, onde houve discussão. Ok. Mas me fala aqui dessa pessoa ter se deixado levar pelo calor do momento, sem racionalizar. É como se a pessoa ouviu o que disseram para ela, ela ouviu o que ela quis ouvir, interpretou como ela quis interpretar e, sem pensar, já foi atrás de você. Literalmente... Sabe aquela pessoa que acorda com ressaca moral? É essa. Essa pessoa acordou, sim, pensando em você, porque há uma ressaca moral do que fez, de como fez, de como fez, e aí vai chegar com o rabinho entre as pernas? E isso vai apagar o que foi dito, o que foi falado, como foi falado e como foi feito? Não vai. Tem que também ter a maturidade de entender e assumir os atos. Às vezes não foi nenhuma discussão com você, mas teve um comportamento que te decepcionou e decepcionou muito. Ah, vou viver como se não houvesse amanhã. E o amanhã chegou. E aí? Essa própria pessoa coloca os próprios obstáculos dela. Ela mesmo cria problemas para ela mesmo. Guiada pelo impulso do momento, às vezes não é acostumada a beber, tomou um copinho de cerveja, tomou uma tacinha de champanhe, um espumante, um vinho e, de repente, quando viu, eu estava chamando o urubu de meu louro. E tem outra, né? Muitas das vezes só bota para fora aquilo que estava já lá dentro, ó, pensado há muito tempo. Só perdeu aquele véu, né? Do bom senso. Então, analise. Eu vejo que essa pessoa vai te procurar, vai, mas eu não vejo você tão amistosa quanto ao fato de querer responder ou querer, né, querer falar com essa pessoa nesse momento e você não é obrigada, tá bom? Então, de alguma forma, eu vejo que ela vai tentar, já mais para o período da noite, tá, comunicação contigo. Mas eu não vejo que haverá sucesso nessa comunicação. Porque eu vejo você deixando ali na espera. Não é mais a sua prioridade. Houve uma decepção aqui, sabe? E isso só o tempo, realmente, vai mostrar quando você vai estar disposta a querer falar e se vai querer falar sobre esse assunto, né? Então, decreta, joga para o universo. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida. Vejo uma energia aqui também de alguém que acordou pensando em você, em alguém que tem ciúme de você. Criou na cabeça dela uma situação e alimenta esse fantástico mundo de Bob na mente dela e morre de ciúme de você, tá? E, de alguma forma, fique lá os rastros de que ela passou por ali, tá? Para futricar ou saber mais sobre você, ok? Temos essas duas energias aqui. Entregues para quem se conectou com Cigana Esmeralda. Agora, vamos com quem se conectou com Santa Sara? Aproveita esse momento, já deixa o seu like, se inscreva em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Quem aí acordou pensando em você? E quais serão os próximos passos dessa pessoa? Respira fundo, se concentra, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Quem acordou hoje pensando em você e quais os próximos passos? Nossa, nossa energia totalmente diferente, né? Como muda. Me fala de alguém que quer te surpreender. Alguém que foi dormir pensando em você. Mas não somente pensando em você, pensando em fazer algo também para você. Um cuidado, um zelo, uma proteção, tá? Fala de você para pessoas próximas. É uma pessoa que, nossa, muito carinho, muito sentimento aqui, tá? Me fala de alguém que está encantado por você. Ou tem um encantamento por você, um cuidado, um zelo, uma proteção. E sim, está planejando algum tipo de surpresa, algum tipo de agrado para esses próximos dias para te entregar, para te surpreender, para tirar um sorriso do seu rosto, tá? Essa pessoa compreende que talvez você esteja passando por um momento de cobranças, de... né? Me mostra que uma situação que você está tendo que lidar que não é tão confortável, mas que não é ligado a essa pessoa. E essa pessoa observa isso e quer tentar, né? Te trazer um respiro, te trazer um alívio, fazer você pensar em outras coisas que te tragam alegria, até mesmo para você poder colocar a mente no lugar, né? E olhar por outra ótica. É alguém que tem cuidado por você, não tenha dúvida disso. Carinho, pode ser a nível familiar, sentimental, tá? Ou de amizade até que eu não... não, tenha... É uma energia muito... a não ser que realmente seja aquelas amizades de conexões inexplicáveis. Aí sim. Aí a gente coloca aqui dentro dessa galera, tá? Mas com toda certeza alguém que vai te surpreender também com atitudes. E não somente acordou pensando em você, como também foi dormir pensando em você. E eu vejo comunicação entre vocês. Vocês trocam mensagem. É aquela pessoa que até mesmo manda boa noite ou marca você em algo pela madrugada e você... Ah, né? Pensou em mim, lembrou em mim sim, tá ligada, tô ciente. Porque tenho cuidado por você. Decreta, joga pro universo. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. Decreta, eu sou grato e a cada dia me sinto mais feliz. E assim seja hoje sempre em sua vida. Amigos e amigas, aqui a gente encerra essa mesa. Quero agradecer o seu like e a sua inscrição. Gratidão a vocês que todos os dias a gente se encontra aqui no Clarividência Online com uma tiragem inédita sempre produzida com muito amor, carinho e respeito a todos. A gente se encontra já já, tá bom? Numa próxima tiragem. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.